Prejo da Rainha A negra doido festejo na praça O cheiro da palha da faz pirraça Hoje reacendeu, agora me abraça Saudade doeu, solidão sem graça O jumento leve, piedoso, o tempo vem de avião O progresso chega e deixa a gente sem o cheiro de alecrim Sonhando acordado, me olhando, vejo o sul do Maranhão O morro do chapéu, meu boi morreu, meu Deus, o que será de mim? Sem a brisa fresca, na curva do rio Sem o teu calor, distante desse amor eu vou morrer de frio Sem praia nem prata, me ajuda a vitória Vem na Délfia, viva, ainda vive dentro da minha memória Prejo da Rainha A estrada do lago do jacaré Será que ainda resiste, ainda é? Ribeirão Cunhão O rei do Zezé Cinco da manhã Vou catar no pé O pique e manteiga A negra doido, festejo na praça O cheiro da palhada faz pirraça Hoje reacendeu, agora me abraça Saudade doeu, solidão sem graça O jumento leve, piedoso, o tempo vem de avião O progresso chega e deixa a gente sem o cheiro de alegria Sonhando acordado, me olhando, vejo o sul do Maranhão O morro do chapéu, meu boi morreu, meu Deus, o que será de mim? Sem a brisa fresca, na curva do rio Sem o teu calor, distante desse amor eu vou morrer de frio Sem praia nem prata, me ajuda a vitória Vem na Délfia, viva, ainda vive dentro da minha memória Sem a brisa fresca, na curva do rio Sem o teu calor, distante desse amor eu vou morrer de frio Sem praia nem prata, me ajuda a vitória Vem na Délfia, viva, ainda vive dentro da minha memória Sem praia nem prata, me ajuda a vitória Sem praia nem prata, me ajuda a vitória Sem praia nem prata, me ajuda a vitória Sem praia nem prata, me ajuda a vitória